Meus amados irmãos, que Deus seja louvado nesta noite. Orem por nós, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Só com a ajuda de Deus é que podemos fazer este trabalho. Todo trabalho precisa da ajuda de Deus, até para varrer uma casa. Mas para pregar a palavra, é necessária uma ajuda especial da parte de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, nesta noite, nós estamos estudando desde mais de um mês, com a graça do Senhor, Cantares. E nós encontramos Jesus em Cantares, como encontramos Jesus em toda a Sagrada Escritura. Aleluia! Jesus disse em São João 5,39. Ele disse, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E quando Jesus disse isso, não havia ainda nenhum livro do Novo Testamento. Só havia de Gênesis a Malaquias, inclusive Cantares. E Ele disse, são elas que testificam de mim. Então, onde você abrir a Bíblia, você vai encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus em profecias. Você vai encontrar Jesus em símbolos. Você vai encontrar Jesus em tipos. Você vai encontrar Jesus em sombras. Você vai encontrar Jesus em figuras. Onde você abrir a Bíblia, você vai encontrar o Filho de Deus. Porque a Bíblia é um livro cristocêntrico. Ou seja, Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. E, meus amados irmãos, nós já falamos aqui que em Cantares de Salomão, Jesus, Ele é o noivo da igreja. Aparece um noivo e aparece uma noiva. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. O esposo é Jesus e a esposa é a igreja. E, meus irmãos, cada detalhe deste livro tem um significado espiritual. Tomás de Aquino dizia que este livro é o mais espiritual da Escritura. Alguém acha que é um livro de amor apenas, de um relacionamento entre Salomão e a Sulamita? Mas é um livro que retrata o amor espiritual de Jesus e a igreja. Nós vimos estudando a semana passada, paramos no versículo 9. E hoje, com a ajuda de Deus, vamos ler o 10. Versículo 10, por favor. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Amém! Meus amados irmãos, o noivo olha para a noiva. Aqui é o noivo falando. Não é fácil em Cantares identificar quem fala, mas com cuidado você descobre. Uma hora é o noivo, outra hora é a noiva que fala, outra hora são as filhas de Jerusalém, outra hora são os irmãos da noiva. Na realidade, alguns intérpretes têm achado dificuldade para descobrir quem está falando naquele momento. E aqui é o noivo que está falando. Ele está olhando para a noiva e ele está dizendo, Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, os teus pescoços com colares. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Meus irmãos, Jesus acha a noiva linda. Ele olha para a face da noiva. Ele olha para a face da igreja coletiva. E ele olha para a face de cada crente. E ele diz nesta noite, esta fala. Agradáveis são as tuas faces. Glória a Deus! Eu espero nesta noite que Jesus olhe para mim. Eu espero nesta noite que Jesus olhe para vocês. E ele diga estas palavras. Agradáveis são as tuas faces. Que Deus nesta noite se agrade de nós. Que Deus nesta noite se agrade da igreja. Aleluia! Mas ele, além da noiva ser linda, Ele resolve dar presentes à noiva. Observe que ele diz, Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Aqui, ele está prometendo à noiva joias. Joias de ouro, cravejadas com prata. Louvado seja Deus! Ele diz, olha, você é bonita. A tua face é agradável. Agradáveis são as tuas faces. Mas além de você ser bonita, Eu vou preparar para você joias de ouro, Cravejadas com prata. Louvado seja Deus! Jesus, todo noivo, Tem prazer de levar um presente para quem, meus irmãos e irmãos? Para a noiva. Quando ele é rico, quando ele tem mais condições, Ele leva uma joia, Uma brilhante, Uma pulseira, um colar, Uns brincos nas pessoas que têm esse costume. Glória a Deus! Ele traz um presente, Ele traz um pendente, Ele traz um broche, Ele traz um prendedor de cabelo. E toda mulher gosta de receber uma joia. E Jesus aqui está dizendo, Que Ele vai dar a sua igreja, Joias de ouro, Cravejada com prata. Glória a Deus! Evidentemente, Que não são joias materiais, São símbolos. Essas joias que Jesus quer dar à noiva, São joias espirituais. Louvado seja Deus! Meus amados irmãos, A prata na Bíblia, Ela fala da redenção. Os irmãos sabem, Que no Antigo Testamento, As pessoas tinham que dar, Por expiação do pecado, Eu não estou lembrado, Quantos ciclos de prata. Se alguém lembra, Me ajude, Que era para remissão. Glória a Deus! Os teólogos e biblistas, Que estão aqui, Se puderem me lembrar, Me lembrem. Mas no Antigo Testamento, Todo ano, Parece que era um ciclo. Um ciclo de prata, Pela redenção da alma. Glória a Deus! Não era de ouro, Era um ciclo de prata, Para expiação do pecado. Então as joias de Deus, Elas são de poro, Mas elas são cravejadas, Elas são seguradas, Na prata. Joias de ouro, Te faremos com pregos. Pregos aqui é o cravejamento. Pregos aqui é a base. Glória a Deus! Nós, E quando Jesus foi vendido, Vocês estão lembrados? Ele não foi vendido, Por trinta moedas de ouro. Ele foi vendido, Por trinta moedas de que, Meus amados irmãos? De prata. Então, Na tipologia bíblica, Lá no tabernáculo, As bases eram de prata. Muita coisa, Cochetes eram de prata. Então, Quem estuda a tipologia bíblica, Sabe, Que prata, É símbolo da, Salvação, Da redenção. Louvado seja Deus, É símbolo. E a igreja recebe ouro. Mas, Primeiro, Esse ouro está cravejado, Com o que, Meus amados irmãos? Com prata. Nós só estamos aqui, Porque Jesus, Ele nos deu essa prata da redenção. Todo crente em Jesus, Tem a sua salvação garantida. Glória a Deus! Ele pagou essa prata. Hoje, Nós não precisamos mais, De pagar prata. Porque a prata, Da nossa redenção, Já foi paga, Na cruz do calvário. A joia é de ouro. Mas é cravejada, Com pregos, De que, Meus amados irmãos? De prata. Então, Receba de Deus, Nesta noite. Você vai tomar ceia. Porque Jesus, Já te deu a prata. A prata da redenção. Glória a Deus! Você vai comer o pão. Você vai beber o cálice, Que é memória, Da nossa redenção. Glória a Deus! A prata, É símbolo da redenção. Mas a joia, É de ouro. O ouro na Bíblia, Representa, A divindade. O ouro na Bíblia, Representa, A natureza divina. Eu não vou ler, Porque se eu for ler, Todas as referências, Nós vamos passar a noite. Mas no livro de Jó, 37 e 22, Está escrito, O esplendor do ouro, Vem do norte. Pois em Deus, Há uma tremenda, Majestade. A Bíblia diz que o ouro, Representa, A majestade de Deus. O ouro, Representa, A natureza divina. Glória a Deus! O ouro, Representa o belo. O ouro, Representa o caro. O ouro, Representa o valor. Glória a Deus! E na Bíblia, Mostra que o ouro, Representa a glória de Deus. Representa a natureza divina. Representa o fruto do Espírito Santo. Representa os dois do Espírito Santo. E Jesus disse, Eu vou te dar joias de ouro, Com pregos de prata. Nessa noite, irmãos, O nosso noivo está aqui. E ele quer distribuir joias de ouro, Cravejadas com prata. Tem crente que ainda não recebeu. Tem gente que está na igreja, E nem recebeu a prata. E nem recebeu o ouro. Ainda é um crente sem a joia. Mas nesta noite de santa ceia, Eu fui criado, Desde a minha adolescência, Na Assembleia de Deus. E sempre nas nossas santa ceias, É noite de receber, Do noivo, Joia de ouro, Cravejada de prata. Uma igreja bonita. Uma igreja adornada. Uma igreja embelezada. A noiva já é linda por natureza. Ele disse, Agradáveis são as tuas faces. Você já é bonita por natureza. Mas ele quer fazer você mais bonita ainda. Ele quer lhe dar joias de ouro, Cravejadas com prata. Se você não é batizado no Espírito Santo, Diga a Jesus, Eu quero essa joia de ouro. Eu sei que eu já sou salvo. Eu sei que eu já tenho a prata. Eu sei que o Senhor já me lavou com o seu sangue. Eu sei que meu nome está registrado no livro da vida. Mas Jesus, Eu não me conformo. Eu só sossegarei, Quando eu receber, A joia de ouro, Do batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Joias de ouro, Cravejadas com prata, Te faremos, Ó minha amada. Você que não é batizado, Peça para Jesus lhe batizar hoje. Enquanto se prega, Enquanto se canta, Enquanto se celebra a ceia, Jesus passeia no meio da igreja, Distribuindo joia de ouro, Com cravos de prata. Você que não tem dom de interpretação, Peça essa joia a Jesus. Você que não fala línguas, Ou que você fala línguas, Mas não interpreta, Irmão, A igreja, Ela é rica de joias. O dom de interpretação, O dom de profecia, Louvado seja Deus, Ainda existe. O dom de profecia, É uma joia de ouro. Jesus quer dar o dom de profecia, A igreja reunida nesta tenda, Jesus nessa noite, Ele quer passear do altar, Até a porta, Distribuindo joias de ouro, Cravejadas com prata. Dom de profecia, Aleluia, Dom de curar, Jesus ainda continua curando a igreja, Continua ou não continua? E esses dons, Não são só para os pastores. Esses dons, A Bíblia diz, Estes sinais, Seguirão aos pastores. É assim que está escrito em Marcos, Estes dons, Estes sinais, Seguirão a quem, Meus irmãos e irmãos? Aos que creem. Eu quero ver a mão de quem creu em Jesus. Dê uma glória para Deus, Quem creu em Jesus. Pois esse dom não é só para mim, Essa joia de ouro, Esse colar de ouro, Esse pendente de ouro, Essa pulseira de ouro, Não é só para mim, É para você, Jesus quer te usar, Em cura divina, Você ir fazer uma visita ao doente, E você colocar a mão nele, E ele ficar curado, Para a glória de Deus Pai, Você já é bonita, Mas Jesus está dizendo, Joias de ouro, Com cravos de prata, Te farei, Ó minha amada, Louvado seja Deus para sempre, Bendito seja o nome do Senhor, Mas aí vai continuando, No versículo 12, Por gentileza, Gostaria que acompanhassem, O versículo 12, Enquanto o rei está, Assentado a sua mesa, Dá o meu nardo, O seu cheiro, Aleluia, Enquanto o rei está, Assentado a sua, A sua mesa, Os irmãos estão lembrados, Que no mês passado, Nós falamos, Que o rei, Levou a noiva, Para a recâmara, Foi assim ou não foi? Mas aqui, Ela não está na recâmara, Na recâmara, Ela ainda está, A mesa, Ela ainda está na sala, Louvado seja Deus, Antes dela ir para a recâmara, Ela foi, Para a sala, Do trono, Ela foi, Para a sala, Do banquete, Glória a Deus, Ela disse, Enquanto o rei, Está à mesa, Nesta noite, Meus irmãos, Nós estamos aqui, À mesa com o rei, Nós estamos aqui, Sendo servidos pelo rei, Nós estamos aqui, Participando da mesa, A mesa do rei, O mundo não quer, Saber dessa mesa, O mundo não quer, Cear com o rei, Mas a igreja, De Jesus Cristo, Ela tem o maior prazer, De estar na mesa, Do rei, Enquanto o rei, Está à sua mesa, Nós estamos aqui, Ao redor da mesa, A igreja, Está sentada, Ao redor da mesa, E nesta noite, Ele quer, Nos dar alimento, Nesta noite, Ele quer, Nos dar suprimento, Nesta noite, Ele quer, Nos dar substância, Nesta noite, Ele quer, Nos nutrir, Nesta noite, Ele quer, Nos fortalecer, Pelo pão da palavra, E pelo pão, Da santa ceia, Pelo vinho, Do espírito santo, E pelo vinho, Da ceia do senhor, É um privilégio, Estar assentado, A mesa do rei, Louvado, Seja Deus, Para sempre, Irmão, Quanta gente, Que existe, Em Maceió, Que não conhece, A mesa do rei, Nunca esteve, A mesa do rei, Está na mesa, Do mundo, Está na mesa, Da desonestidade, Está na mesa, Da idolatria, Está na mesa, Da feitiçaria, Está na mesa, Da imoralidade, Está na mesa, Do pecado, Está na mesa, Da blasfêmia, Mas eu dou glória a Deus, Porque está aqui a noiva, E a noiva, Ela está assentada, A mesa com o rei, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Mas irmãos amados, A Bíblia diz, Irmãos queridos, Que nós não devemos, Só ficar na mesa, Nós vimos o mês passado, Que a noiva entrou, Na recâmara, Glória a Deus, Você precisa ter intimidade, A mesa é aqui, A mesa é coletiva, A mesa é quando estamos na igreja, A mesa é quando estamos na santa ceia, A mesa é quando estamos no culto da doutrina, É quando estamos a mesa da palavra, Louvado seja Deus, Mas ele quer que eu e você, Entremos na recâmara, Glória a Deus, É aquela intimidade, É aquela comunhão, Comunhão, Que você precisa ter, Só você e Jesus, É aquela comunhão, Da oração, No pé da cama, É aquela comunhão, Da oração, No seu gabinete, No seu escritório, É aquela comunhão, Que é só você e Jesus, Você fala com Jesus, E Jesus revela segredos, E Jesus revela mistérios, A você, Louvado seja o nome do Senhor, Para sempre, Mas meus amados irmãos, Ela disse, Enquanto o rei está sentado, A sua mesa, Dá o meu nardo, O seu cheiro, Glória a Deus, Ela tinha o que oferecer, Ao noivo, Ela disse, O noivo está sentado, A mesa, Mas eu vou oferecer, A ele, O meu nardo, Glória a Deus, Dá o meu nardo, O nardo aqui, Não é dele, O nardo aqui, É de quem meus irmãos? É dela, Ela disse, Que enquanto o rei, Estava sentado, A mesa, Ela trouxe, Nardo, Ela trouxe, Perfume, Louvado seja Deus, Ela disse, Enquanto ele está, A mesa, O meu nardo, Exala o seu perfume, Para ele, E eu quero saber, Nesta noite, Se você trouxe nardo, Diz que enquanto o rei, Está na mesa, Ela trouxe o que? A noiva, E ofereceu a ele, Para cheirar no ambiente, O que foi que ela trouxe, Igreja? Nardo, Pastor Isvaldo, E o que é nardo? O nardo, Irmão, É uma planta, Vinda, Louvado seja Deus, Da Índia Oriental, Eu fiz uma pesquisa, E o nardo, Vem da Índia Oriental, Do Nepal, E do Tibete, Glória a Deus, Irmão, Lá, No fim do mundo, Por isso, Que o nardo, Era caro, E essa profecia, Se cumpriu, Com Maria, Irmã de Lázaro, Vocês estão lembrados, Que quando Jesus, Estava à mesa, Quem lembra disso? Quando Jesus, Estava à mesa, Maria, A irmã de Lázaro, Ela trouxe o que, Irmão? Um vaso, De alabastro, De alabastro, Era o vidro, Era o utensílio, O vaso, Não era o perfume, O alabastro, É uma pedra, Marmória, Mais mole, Do que o próprio mármore, Ela disse, Trouxe um vaso, De alabastro, Contendo o que, Meus amados irmãos? Nardo, Nardo puro, Glória a Deus, E enquanto Jesus, Estava ensinando, E enquanto Jesus, Estava comendo, E enquanto Jesus, Estava à mesa, Ela ofereceu, O que, Meus amados irmãos? O seu nardo, Diz que aquele nardo, Era tão caro, Aleluia, Aquele nardo, Era tão caro, Porque ele vinha, De lá do Tibete, Ele vinha de lá, Da Índia Oriental, Louvado seja Deus, Ele vinha do Nepal, Meus irmãos, Imagine, Ele era, Ele é uma planta, Que a raiz é fibrosa, E a raiz, Quando é espremida, Ela solta, Esse perfume, Ela solta um óleo, Que é um perfume caríssimo, E a Bíblia diz, Que aquele perfume, Custava o que irmão? Aquele perfume, Custava 300 dinheiros, 300 dinheiros, Meus amados irmãos, São 300 dias de trabalho, Aleluia, Segunda informação, Representava hoje, 10 salários mínimos, Glória a Deus, 10 salários mínimos, Quanto é hoje, 10 salários mínimos, 13 mil, Não é assim? 13 mil e 300, E alguma coisa, 13 mil reais, Era o custo, Daquele perfume, Porque cada denário, Era um dia de serviço, Louvado seja Deus, Para sempre, E aquela mulher, Ela guardou, Todas as suas economias, Para dar o melhor, Para Jesus, Para dar o nardo, Lá em Cantares, A noiva disse, Enquanto o rei, Está sentado à mesa, O meu nardo, Exala, O seu perfume, Irmãos amados, O que é que representa, Esse nardo? Esse nardo, Ele representa, O que nós temos, De melhor, Em nossa vida, Glória a Deus, Nas alturas, O nardo, Todo crente, Toda noiva de Jesus, Eu quero ver a mão, Da noiva de Jesus, A noiva de Jesus, Está aqui? Pois se você é noiva, Você é apaixonada, Pelo noivo, E você dá o melhor, Dá o nardo a Jesus, Dá o vaso, De alabastro, Com o nardo, A Jesus, Soltar o nardo, Para incensar, A casa, É sinônimo de amor, Você vê que Judas Iscariotes, Ele não ama Jesus, E ele critica a mulher, Vocês estão lembrados, Ele disse, Como é que, Gastou uma fortuna dessa, Era para ter dado a quem, O que foi que ele disse, Era para ter dado a quem, Meus irmãos? Aos pobres, Mas ele, Ele tinha compaixão dos pobres, Irmão, Ele estava preocupado com os pobres, Quem era o pobre, Que ele estava atrás do dinheiro, Para dar, Quem era? Ele mesmo, Todo, Todo mundo que fica dizendo, Que vai dar, Que vai cuidar dos pobres, Que vai, Olha, Vamos tomar do rico, Para dar o pobre, É o espírito de Judas Iscariotes, Ele quer roubar o dinheiro, Louvado seja Deus, Judas Iscariotes, Dizia que ia dar os pobres, Mas o pobre era ele mesmo, Louvado seja Deus, Para sempre, Meus amados irmãos, Pastor Isol, Do que é que significa, O nardo, O nardo, Significa, O seu melhor, Que você tem, Para oferecer a Jesus, Você trouxe alguma coisa, Nesta noite, Você trouxe algum nardo, Para Jesus, Nesta noite, Irmão, Aleluia, Enquanto o rei, Está sentado, A sua mesa, O meu, O meu nardo, Exala, O seu, Aroma, Oh irmão, Que coisa gloriosa, Vocês que deixaram, Tem irmãos aqui, Que veio direto, Do trabalho, Nesta noite, Tem irmão aqui, Que veio direto, Do trabalho, Para este culto, O que foi que ele trouxe, Ele veio, Trouxe o cansaço, Ele poderia ter ido para casa, Ela poderia ter ido para casa, Mas ele veio para cá, Trazendo o seu esforço, Louvado seja Deus, Quem sabe, Trouxe seu dízimo, Eu disse, Vou para a igreja hoje, Porque eu não quero levar, O meu dízimo para casa, Eu não quero levar, A minha oferta para casa, Eu quero entregar hoje, Eu quero deixar, Já na igreja hoje, Mesmo cansado, De um dia de trabalho, Mesmo cansada, De um dia de trabalho, Eu quero ir à igreja, Para dar o meu dízimo, Para dar a minha oferta, Para dar o meu glória a Jesus, Para dar a minha adoração, A Jesus nessa noite, O que é isso meu irmão? É o meu nardo, Enquanto o rei, Está sentado, Na sua mesa, Eu ofereço o meu nardo, O meu nardo, Exala o seu aroma, Meus amados irmãos, Cada um tem um nardo, Para oferecer a Jesus, A sua força, A sua inteligência, A sua capacidade intelectual, Você que é um intelectual crente, Você que é uma pessoa inteligente, Você que é formado, E você prega na faculdade, Você prega onde você está, Você distribui novo testamento, Você distribui folheto, Você convida as pessoas para a igreja, O que é isso? É que você está oferecendo o que meus irmãos? O seu nardo, O seu talento, O que você faz para Deus, Louvado seja Deus, A sua força, A sua juventude, Eu dou glória a Jesus, Eu aceitei Jesus muito jovem, E muito jovem ainda, Eu entreguei o nardo, Da minha juventude, A Jesus Cristo, Aleluia, Na minha mocidade, A partir dos meus 16 anos, Essas pernas, Não foram para outro lugar, A não ser para a igreja, A não ser para a evangelização, A não ser para a subserra, A não ser para a descer serra, Louvado seja Deus, Levando a semente do evangelho, Levando a santa e gloriosa, Palavra de Deus, O que é isso, Que eu estava oferecendo naquela época, Eu estava oferecendo o meu nardo, E hoje eu não sou mais jovem, Glória a Deus, Eu e meus companheiros que estão aqui, Não tem mais nenhum jovem, Tem deles que pensam que são jovens, Louvado seja o nome do Senhor, Mas não são jovens, Mas o que é que eles estão fazendo, Já não são mais jovens, Mas estão oferecendo o melhor que pode, Estão oferecendo o seu nardo, Estão oferecendo os seus esforços, Estão oferecendo sua vida, Glória a Deus, Porque enquanto o rei está sentado à mesa, Eu estou oferecendo o meu nardo, O meu nardo exala, O perfume, Louvado seja Deus, Irmão ofereça seu nardo a Jesus, Traga seu nardo, A sua vida, O seu melhor, O nardo representa o melhor, O nardo representa o mais caro, O nardo representa o sacrifício, O nardo representa, Entregar a Deus os dons, Entregar a Deus os talentos, Entregar a Deus a inteligência, Entregar a Deus a força, Entregar a Deus os recursos, Aleluia, Eu me lembro que quando nós chegamos em Delmiro Gouveia, Nós não tínhamos dinheiro, Para comprar material, De evangelização de criança, Nós não tínhamos, Louvado seja Deus, A renda só dava para alimentação, E para o gasto do campo, E não dava naquele tempo, Era pior do que hoje, Era mais difícil do que hoje, Conseguir material didático, Material visual, Para as crianças, E a irmã Vaninha sempre trabalhou com criança, Louvado seja Deus, E meus amados irmãos, Tinha um novo crente, Aceitou Jesus, Uma pessoa aceitou Jesus, Um jovem, E ele disse, Irmã Vaninha, Eu sei desenhar, Aleluia, E meus irmãos, A irmã Vaninha deu a história de José, Eu quero a história de José desenhada, Irmão, E ele desenhou a história de José, Todinha em cartolina, Depois a irmã Vaninha disse, Vem cá, Desenha a história de Moisés, E ele desenhou, Todos os quadros da história de Moisés, Depois disse, Olha, Faça agora a história de Samuel, E cada escola bíblica, Louvado seja Deus, Cada trabalho com as crianças, Ele produzia a história bíblica, Com o seu talento, Com o seu cabedal, O que era que aquele rapaz, Ele nunca recebeu um centavo, Ele nunca recebeu um real, O que era aquilo, Que aquele rapaz estava oferecendo, Ele estava oferecendo seus dons, Ele estava oferecendo seu talento, Ele estava oferecendo seu tempo, Ele estava oferecendo sua inteligência, Ele estava oferecendo a sua força, Ele estava oferecendo o seu nardo, Ao noivo da igreja, Aleluia, Você que toca, Você está oferecendo o seu nardo, Eu não posso oferecer esse nardo, Eu não tenho condições de oferecer esse nardo, Que vocês oferecem, Porque eu não sei tocar, Louvado seja Deus, Eu só sei o que é um ré, Quando o carro dá ré, Glória a Jesus, Eu só sei o que é um mi, Quando o gato mia, Glória a Deus, Eu não sei nada de música, Glória a Deus, Mas vocês sabem, Vocês sabem fazer os acordes, Vocês sabem fazer as melodias, Vocês sabem dar a sinfonia, Vocês sabem dar aqueles arranjos, Tão bonito, Tão elegante, Que emociona, Que a igreja dá glória a Jesus, O que é isso pastor, É você, Que está oferecendo o seu nardo a Deus, Você, Enquanto o rei está sentado à mesa, O meu nardo, O seu nardo, Exala o seu aroma, Quando você tocar, Toque com força, Quando você tocar, Toque com alegria, Quando você tocar, Toque com prazer, Porque o rei está à mesa, E você está oferecendo o seu nardo, Aleluia, O coral, Quando o coral canta, Essas irmãs, Elas são, São as senhoras já de idade, Outros são ainda funcionários, Outros são donas de casa, E esses irmãos, Eles vêm ao ensaio do coral, Toda quarta-feira, Eles estão ensaiando, Louvado seja Deus, Vêm gastando gasolina, Vêm gastando a passagem, O Uber, Louvado seja Deus, E eles vêm ensaiar, E eles ensaiam, E quando é no culto, Eles cantam, Hinos divididos, Em quatro vozes, Com muito carinho, Com muito amor, Bastou o que é isso, É que o quanto o rei, Está sentado à mesa, O coral celeste, Está exalando, O cheiro do seu nardo, Quem pode dar glória, Para Jesus nessa noite, Você que é cantor, Você que é dizimista, Você que recebe o seu salário, E a primeira coisa, Que separa, É o dízimo do Senhor, A oferta da missão, E você traz com alegria, E você oferta com alegria, Pastor o que é isso, É que enquanto o rei, Está sentado à mesa, Você está oferecendo o seu nardo, Quem tem prazer, De oferecer nardo ao Senhor, Quem tem prazer, Levante a voz, E levante a mão, E dê um glória para Jesus, Esse glória para Jesus, Que você está oferecendo, É o cheiro do nardo, Aleluia, Aleluia, Enquanto o rei, Está sentado à mesa, O meu nardo, Diz a noiva, Exala, O seu aroma, Quando a igreja, Pega fogo, Quando os crentes, Começam a magnificar, Deus em línguas estranhas, Quando os crentes, Começam a falar língua, Quando os crentes, Começam a dar glória a Jesus, E aquele barulho, Ele faz um redemoinho, E ele sobe, Até a presença de Deus, O que é isso pastor, Me diga o que é isso, É que enquanto o rei, Está à sua mesa, O meu nardo, O meu nardo, Exala o seu aroma, Dá pra dar glória a Jesus irmão, Cada glória a Jesus, É exalando o nardo, Cada trabalho, Que você faz para Deus, É exalando o nardo, Tem noiva que não tem nardo, Tem crente que não tem nardo, Mas eu dou glória a Deus, Porque a igreja em Alagoas, É uma igreja que tem nardo, Eu aceitei Jesus, Numa igreja, Que ela oferece ao Senhor, O seu nardo, Exala o seu aroma, Enquanto o rei está à mesa, Aleluia, Aleluia, Louvado seja Deus, Mas meus amados irmãos, Aleluia, Ela disse no versículo 13, Agora é a noiva que está falando, Uma hora é o noivo, E outra hora é a noiva, Agora é a noiva que está falando, No versículo 13, Por gentileza, O meu amado, É para mim um ramalhete de mirra, Morará entre os meus seios, Leia de novo, O meu amado, É para mim um ramalhete de mirra, Morará entre os meus seios, Aleluia, Meus amados irmãos, O noivo disse a ela, Que ela era linda, Que a sua face, As suas faces eram belas, Eram agradáveis, E que ia dar para ela o quê? Ia dar para ela joias de ouro, Cravadas em prata, E agora ela disse para o noivo, O meu amado, É para mim, Aleluia, O meu amado, É para mim, O quê? O meu amado, É o quê? Um ramalhete de mirra, Um ramalhete de mirra, Veja quanta declaração de amor, Ele diz uma coisa para ela, E ela diz uma coisa para ele, Ele dá um elogio a ela, E ela dá um elogio a ele, O seu relacionamento com Jesus é assim irmão? Aleluia, Ou é um relacionamento frio, Nós temos crentes, Nós estamos numa época, De relacionamento frio com Jesus, Não há aquela interação, Não há aquele feedback, Não há aquele fervor, Não há aquele amor, Não há aquele prazer, Não há aquelas frases, Louvado seja Deus, De glorificação a Deus, De louvores a Jesus, Louvado seja Deus, Ele disse elogios para ela, E ela agora disse, O meu amado, O meu amado, É para mim, O que meus irmãos? Um ramalhete, Um ramalhete de mirra, Morará, Entre os meus seios, Porque era meus irmãos, Porque naquela época, Glória a Deus, O perfume, Não era muito usado, Líquido, A maioria dos perfumes, Eles eram em sachês, Aleluia, Uns eram em líquido, Mas uma grande maioria, Era em sachê, Pegava um saquinho, Um saquetel, Um ramalhetozinho, Glória a Deus, Colocava num saco, E pendurava, Num saquinho, Pendurava num cordão, Ou de ouro, Ou de prata, Ou de algodão, E aquele sachê, Ficava entre os seios, Da esposa, Glória a Deus, E de longe, O cheiro se espalhava, E ela disse, O meu amado, É para mim, Um ramalhete de mirra, Oh, Aleluia, A mirra, Meus irmãos, Também é cara, A mirra é cara, A mirra, Nasce nos rochedos, Da Somália, E da Arábia Saudita, E é tirada, É uma resina, Que sai da planta, Por incisão, Dá um corte, No caule, Dá um corte, No caule, No pé de mirra, E ele solta, Uma resina amarela, E aquela resina, Irmão, Ela quando sai, Ela vira, Como se fosse, Cera de vela, Ela vira, Quando ela sai, Logo ela, Congela, Vamos usar, Essa expressão, Logo ela se solidifica, Ela fica como um gel, Louvado seja o nome do Senhor, E ali, Irmão, Ela colocava aquele, Aquele bonto, Aqueles pingos, Aqueles pingos, Aqueles pingos, De mirra, Glória a Deus, Irmão, E ela colocava, Dentro de um saquetel, E colocava na roupa, Irmão, Aquilo cheirava, Aquilo perfumava, Por onde uma noiva, Que tinha, Um saquetel de mirra, Um ramalhete, Como diz essa tradução, Mas outras traduções, Diz um saquetel, Uma noiva, Que passava, Com o saquetel, De mirra, Do seio, Todo mundo, Sabia, Que ela tinha um saquetel, De mirra no seio, Porque cheirava, A Bíblia viva diz um saco, Glória a Deus, Um saquetel, Entre os seios, Ela diz, O meu amado, É para mim, Um saquetel, Ou vamos dizer, Na linguagem moderna, Um sachê, De mirra, Que mora, Que mora, Morará, Vamos ver aí, Por favor, Coloque em tela, Por gentileza, O meu amado, É para mim, Um ramalhete de mirras, E ele o que, Irmãos? Morará, Mais forte, Morará, Morará, Significa, Uma habitação, Permanente, Entre os meus seios, O seio, Representa o coração, O seio, É o lugar do coração, O seio, É o lugar, Onde ficam os dois seios, Entre eles, É onde fica, O coração, E ela diz, O meu amado, É para mim, Um ramalhete de mirra, Um saquetel de mirra, E morará, Entre os meus seios, E eu pergunto, Você tem esse saquetel? Você carrega esse saquetel? Você carrega, Essa mirra? Quando Jesus nasceu, O que foi que os magos do oriente, Olha irmão, A relação entre Jesus e a mirra, Quando Jesus nasceu, O que foi que os magos do oriente, Levaram para ele? O que foi que os magos levaram? Ouro, Incenso, E o que mais irmãos? Mirra, E quando ele morreu, O que foi que Nicodemus levou? E José de Arimateia, Aleluia, Glória a Jesus, Mirra, Mirra, Aleluia, Mirra do nascimento, Até a morte, Se eu fosse você, Eu dava glória, Para este Jesus maravilhoso, Cadê o seu nardo? Cadê o seu nardo? Cadê o seu nardo? Quem trouxe nardo, Solte o nardo, Quem trouxe nardo, Abra o vaso, Aleluia, Para soltar o nardo, Porque enquanto o rei está a mesa, O meu nardo exala o seu aroma, Aleluia, O meu amado, É um saquetel de mirra, Que morará entre os meus seios, Quando passava uma moça, Com o saquetel de mirra, Dentro do seio, Todo mundo, Alguém está com a mirra passando, Porque o cheiro da mirra, Aleluia, 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 Morava nos seios, Daquela moça, E o crente irmão, É que essa mirra, Representa Jesus, Todo crente tem que ter esse saquetel de mirra, Dentro do seio, Dentro do coração, Dentro da vida, E ele não disse passeará, Ela não disse, O meu amado é um saquetel de mirra, Que passeará no meu seio, Foi assim que ela disse, Passeará no meu seio, Como foi que ela disse? Morará, Morará, Jesus de manhã, Quando acorda, Jesus quando vai comer, Aleluia, Jesus quando pega o transporte, Para ir para o trabalho, Está lá, Grande é Jesus, Aleluia, Jesus na repartição pública, Jesus na fábrica, Jesus no mercado público, Jesus na feira, Jesus no trabalho, Jesus na loja, O saquetel de mirra, Está morando, Quem tem saquetel de mirra, Quem tem saquetel de mirra, Morando entre os seios, Morará, Morará, Quando chega em casa, De noite, Aleluia, O saquetel de mirra, Está com ele, Grande é Jesus, Aleluia, Quando ele chega em casa, É uma festa, Quando ele chega em casa, Mas a mulher dá graças a Deus, Quando ele chega em casa, Os filhos, Correm para abraçar, E beijar, Papai chegou, Papai chegou, E papai tem um saquetel de mirra, No peito, Quem tem o saquetel de mirra, É conhecido, Quem tem o saquetel de mirra, No seio, Todo mundo percebe, Todo mundo sente o cheiro, Quando ele chega, O ambiente fica leve, Os irmãos, Sabia que tem jeito, Que quando chega, O ambiente fica pesado, Não sei se vocês já viram, Até as pessoas, De outra religião, Dizem assim, Menino, Esse homem tem, Uma energia negativa, Essa mulher, Tem uma energia negativa, É porque, Porque não tem, Saquetel de mirra, O meu amado, É para mim, Um saquetel de mirra, Oh, Aleluia, Morará, Entre os meus seios, Se você tem, Saquetel de mirra, No seio, Levante a voz, Levante a mão, E dê glória, Para Jesus, Porque quem tem Jesus, Tem um saquetel de mirra, Morando, Morando, Jesus disse, Se alguém me ama, Lá no evangelho, De São João, Capítulo 15, Salvo o melhor juízo, O capítulo 14, 23, Jesus disse, Se alguém me ama, Guardará, A minha, Palavra, E eu e meu pai, Viremos, A ele, E faremos nele, O que é igreja, Morar, Foi fraco, E faremos nele, O que é igreja, Foi fraco, Oh, Oh, O sudamita, Oh, O sudamita, Dá um grito, E faremos nele, O que é igreja, Morada, Quem tem saquetel de mirra, Morando entre os seios, Aleluia, 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 Estou sentindo o cheiro, Estou sentindo, Pela fé, O cheiro, Do saquetel de mirra, Nesta noite, Cada crente, Da assembleia de Deus, Tem um saquetel de mirra, No seio, O apóstolo, São Paulo, Disse, Para que Cristo, Habite, Pela fé, Nos vossos, Corações, Não é passeio, É para que Cristo, Habite, Habitar, É morada, Definitiva, Irmão, Tem gente que só tem Jesus, Só tem o saquetel de mirra na igreja, Quando sai da igreja para fora, Ele joga o saquetel de mirra, Aleluia, Eu me lembro, Há mais ou menos 40 anos, Eu vi uma santa ceia aqui no farol, Eu era novo crente, E o estacionamento era ali embaixo, Foi um dia de santa ceia, E quando terminou a ceia, Era o carro, O carro era embaixo, Era o estacionamento, Era lá, E meus amados irmãos, Oh meu irmão, Um crente irmão, Ainda com o pão da ceia na goela, Quando desceu, O carro dele estava preso, E o que prendeu o carro, Não teve consciência, Era para ter vindo logo, Mas não veio logo, Demorou, Irmão, Foi tanto palavrão, Oh, Aleluia, Palavrão, Palavrão, Por quê? Porque ele deixou o saquetel de mirra da igreja, Mas o saquetel de mirra, Não é para usar só aqui não, O saquetel de mirra, Morará, 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 Entre os meus seios, Para onde eu for, Eu vou levar o meu Jesus, Que é o meu saquetel de mirra, O meu amado é para mim, O saquetel de mirra, Morará, Todo mundo sente o cheiro, Todo mundo sente o perfume, Todo mundo sente o odor, Todo mundo sente o cheiro suave, Do saquetel de mirra, Que é Cristo, Paulo disse, Cristo em voz, Esperança da glória, Aleluia, Aleluia, Eu estou sentindo o saquetel de mirra, Irmão, Oh, Como é gostoso o teu saquetel de mirra, Entre os seios, No peito, Jesus disse, Apocalipse 3, E 20, Se alguém ouvir a minha voz, E abrir a porta, Eu entrarei, Em sua casa, Hoje é noite de cada crente, Levar o saquetel de mirra para casa, Morando, Não é passeando, É morando, Morando entre os seios, Morando no coração, Quem tem saquetel de mirra é diferente, Quem tem saquetel de mirra é uma bênção, Quem tem saquetel de mirra, Onde ele passa, Todo mundo dá graças a Deus, Onde ela passa, Graças a Deus, Que cheiro, Que perfume, Paulo disse, Nós somos o bom cheiro de Cristo, Foi assim ou não foi que ele disse? Foi assim ou não foi que ele disse? Por quê? Porque ele tinha o que no peito? O que era que Paulo tinha no peito, Irmão? Um saquetel de mirra, Jesus, O meu amado, É para mim, Um saquetel de mirra, Morará, 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 Aleluia, Aleluia, Glória, 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 Quem trouxe nardo, quem trouxe nardo, Tem creme que trouxe nardo, Quem trouxe nardo, Solte o nardo, Quem trouxe o nardo, Solte o nardo, Deixe exalar, O cheiro do nardo, Aqui nesta noite, Aleluia Aleluia Grande é Jesus Eu não sei se vocês estão sentindo o cheiro dele Na Assembleia de Deus Tem coisa que só tem na nossa igreja Mas quando a gente vai atrás É bíblico, glória a Deus Você já viu irmã gritar na igreja Jesus é cheiroso Quem já viu? Alguém disse, é uma presepada É não, ela está pela Bíblia É que Jesus é mirra Jesus é um saquetel de mirra É cheiroso mesmo Cadê o glória para o homem cheiroso? Cadê o glória para o homem cheiroso? É porque ele é saquetel de mirra Aleluia, glória Está sentindo o cheiro dele aí na sua alma? Está sentindo? Quem está sentindo o cheiro do saquetel de mirra? Quem está sentindo? De glória, de glória Solte o nardo Ele é o saquetel de mirra E você solta o nardo Você exala o nardo Para o saquetel de mirra Aleluia 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 Eita igreja O homem do saquetel de mirra Está aqui Ele está aí no coral Irmão do coral Ele está aí no coral Ele está aí na banda Ele está nas irmãs e esposas de obreiros Está O saquetel de mirra está aí com vocês Se está, dê glória para Jesus O saquetel de mirra está aqui no altar com os obreiros O saquetel de mirra está aí com os pastores O saquetel de mirra está na igreja toda Se está, manifeste o cheiro Manifeste Exale o cheiro Do saquetel de mirra Que mora entre os seus seios Glória 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 Aí Agora quem fala é o noivo É um diálogo Glória a Deus Pense no namoro bonito É o namoro de Jesus com a igreja Uma hora ela diz uma coisa E outra hora É ele quem diz É um diálogo Quem já viu dois namorados mudos Pode ser Se for dois doidos, pode ser Mas se for bom do juízo É um converseiro É um cochichado É ou não é, irmãos amados? Ele diz uma coisa Ela diz outra É Jesus e a igreja Oh, aleluia É Jesus e você Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus José de Paula Ele tem um hino do meu tempo Do novo crente Que dizia Eu e Jesus Somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos meus ideais Somos o mesmo Sim Aleluia Aleluia Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Cadê? 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 Cadê o perfume? Cadê o nardo exalando o perfume? Cadê o nome na assembleia de Deus em Maceió? Cadê o nardo exalando o perfume? Glória a Jesus Glória a Jesus Agora quem fala é o noivo Aí o noivo olha para ela e diz Aleluia Versículo número 15 Aleluia Olha o que é que o noivo diz para a noiva Eis que és formosa Oh amiga minha Eis que és formosa Os teus olhos são como os das pombas Aleluia Olha que namoro apaixonante Olha que namoro lindo Ele agora olha para ela Olha para a noiva e diz Eis que és Foi fraco Eu gosto de ouvir a noiva de Jesus falando Jesus disse para a noiva Eis que és formosa Foi fraco Eis que és formosa A coisa mais linda da terra É a igreja Aleluia Por isso que o diabo tem raiva da igreja Por isso que está se levantando um ódio contra a igreja Os irmãos estão notando Todas as religiões estão sendo honradas Todas as religiões estão sendo privilegiadas Menos a igreja Aleluia Há um ódio na igreja Jesus disse E sereis aborrecidos de todos por causa do meu nome Mas aquele que perseverar até o fim será salvo O mundo está nos odiando Querem calar nossa boca Estão criando leis Para a igreja calar a boca Eles estão odiando a igreja Mas enquanto eles odeiam a igreja Jesus olha para a igreja E diz Como és Formosa Formosa Glória Jesus O mundo te acha feia O mundo te acha ridícula Igreja O mundo te acha Esdrúxula O mundo te acha Fora de moda O mundo te acha Retrógrada O mundo te acha Horrorosa E Jesus olha para ti E diz Como és formosa Como és formosa Oh amiga minha Como és formosa Aleluia Como és Formosa Formosa Irmãos A igreja Apesar de todos os pecados Apesar de todas as manchas Apesar de tudo Mas Jesus Ele tem um cosmético Que deixa a igreja A coisa mais bela É o seu sangue Quando vem aparecer Uma mancha na igreja Quando o crente erra Quando o crente fracassa Quando o crente falha O que é que a Bíblia diz? João Primeira carta de São João 1 em 7 Mas Se andarmos na luz Como ele na luz Está Temos comunhão Com os outros E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo o pecado Quem está debaixo desse sangue? Quem está debaixo desse sangue? Quem está debaixo desse sangue? Dê três glórias a Deus Um para o pai Outro para o filho E outro para o Espírito Santo Bendito seja Deus Não adianta dizer Que a noiva de Jesus é feia Porque ele tem um cosmético Chamado sangue do cordeiro Aleluia Aí quando o diabo suja O sangue é passado E ela fica mais bonita Do que antes Se confessarmos Os nossos pecados Isso não é para pecador Isso é para crente A carta de São João Foi escrita para crente Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar De todo o pecado E nos purificar De toda injustiça Aleluia Como é que essa mulher Vai ficar feia? Glória Aleluia Nunca ela fica feia Aleluia Glória a Deus Vamos ver aí Irmãos amados Na carta aos Efésios Glória a Deus Na carta aos Efésios Olha o casamento Do antigo testamento Com o novo Glória a Deus Carta aos Efésios 5, 26 e 27 Para a santificar Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra Para a apresentar A si mesmo Igreja Gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Lá em Cantares diz Como és formosa Amiga minha Eis que és formosa Irmão a igreja de Jesus É formosa E Paulo disse Falando da igreja Como esposa Paulo disse Que Jesus Versículo 26 Ele tem um remédio Que deixa essa noiva Novinha sempre Ele deixa essa noiva Bela sempre Ele tem uma renovação Para essa noiva Essa noiva só fica Cada dia mais bonita Por quê? Porque ele a santifica Ele a santifica Está para a santificar Não é a santificou É um verbo Do tempo presente É um verbo atual É um verbo Não é do passado Não é a santificou É para a santificar Purificando-a Isso é uma ação Contínua O tempo do verbo É de ação constante É hoje Para a santificar Purificando-a Com a lavagem Da água Pela Palavra Pela Palavra Pela Palavra O diabo te sujou Aí tu vem pra igreja Quando chega aqui A palavra Aí o diabo Cadê a mancha Que eu botei a mancha Para Jesus achar ele feio Eu botei a mancha Para ele se contaminar Eu coloquei a mancha Para Jesus achá-lo feio E agora ele está mais bonito Do que nunca Ela está mais bonita Do que nunca Porque Jesus Ele purifica a igreja O sangue de Jesus Cristo Nos purifica Verbo do tempo Presente E a ação contínua Além de ser tempo presente É a ação contínua O sangue de Jesus Nos purifica De todo pecado Para a purificar Com a lavagem Da água Da água Pela Palavra Pela Palavra Palavra Aí Jesus olha hoje E diz Como és formosa Oh amiga minha E ele repete Como és Formosa Essa igreja Nem fica mancha nela Porque a bíblia diz Que quem confessa e deixa O que é que a bíblia diz Quem confessa e deixa O que irmão Alcança a misericórdia Pois fraco Quem confessa e deixa Alcança o que é a igreja Misericórdia Quem confessa e deixa Alcança o que é a igreja Misericórdia Pronto Aí além de não deixar Ela ficar feia Além de não deixar Ela ficar suja Ele não deixa Ela ficar velha Qual é o problema Dos casamentos É que a mulher ficou Velha É que o marido ficou Velho Mas no casamento De Jesus com a igreja Nem ela fica feia E nem fica velha Para a purificar Com a lavagem da água Pela Palavra Fala de beleza De renovação De beleza Agora Não só renovação De beleza Mas renovação De que? Versículo 27 Para apresentar A si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Sem ruga Nem coisa semelhante Mas Santa E irrepreensível Diz que a igreja Que a igreja não tem Duas coisas A igreja nem tem Mácula E nem tem o que? A igreja ruga Vocês tem medo De dizer essa palavra Eu sou desconfiado De vocês Principalmente as mulheres Diz que a igreja Nem tem mácula Nem tem o que? A igreja Foi fraco Diga sem medo A igreja Nem tem mácula Nem tem Ruga Ruga é sinal De velhice Ruga é sinal De que você Está caindo Ruga é sinal De que você Está fracassando Ruga é sinal Que as suas forças Estão Acabando Quando chegam as rugas A beleza Desaparece O ânimo Desaparece A força Desaparece O poder Desaparece A glória Desaparece Aí Jesus diz Pois a minha noiva Nem vai ter mácula Nem vai ter ruga Quando ela for Ficando velha Eu derramo O Espírito Santo Nela E ela fica Novinha E folha Outra vez Por isso que a Bíblia diz O fogo arderá O fogo arderá O que? A igreja No altar Continuamente Sobre o altar E não se apagará E lá Em 2 Coríntios 4 e 16 Quer que diz lá E não está no script Chegou agora 2 Coríntios 4 e 16 2 Coríntios 4 e 16 Todo mundo leia 1, 2, 3 Por isso não desfalecemos Mais ainda Que o nosso homem Se corrompa O interior Contudo Se renova De dia em dia O homem exterior Faz desgosto Você olha no espelho Pega uma foto De quando você tinha 20 anos E pega o espelho Aí você fica olhando Para a foto E olhando para o espelho E dizendo Jesus Que tragédia A Bíblia diz Que o homem exterior Se corrompe A palavra Corromper Em hebraico Não estou lembrado em grego Mas a palavra Corromper Em hebraico Quer dizer Em miúdos Quer dizer Descer De ladeira Abaixo Corromper Em hebraico Quer dizer Descer De ladeira Desmorona Ainda que o homem exterior Se corrompa Ainda que o pé de galinha Apareça na sua casa O pé de galinha O pé de peru O pé de pinto O pé de pato O pé de pavão Seja lá que pé for Que apareça na sua cara A Bíblia diz Ainda que o homem exterior Se corrompa O interior Contudo Por isso que a noiva de Jesus Nunca fica feia Se você pode criar pé de galinha físico Mas você não pode criar pé de galinha espiritual Porque a Bíblia diz que ele nem deixa mancha E nem deixa ruga Sem mancha Sem ruga Ou coisa Semelhante Como é que você está aqui nesta noite? Como é que você está aqui nesta noite? Vamos ficar de pé Põe na tela Cantares 1 e 15 Aleluia Quem está sentindo o cheiro da mirra? Quem está sentindo o cheiro do saquitel de mirra? O que é que o noivo está dizendo para a noiva? Todo mundo Um, dois, três Eis que és formosa Ó amiga minha Eis que és formosa Pronto, somente até aí Os teus olhos são como de pombas Não deu tempo para hoje Vai ficar para a terça Se Deus quiser Jesus está olhando para você Feche seus olhos Agora que você vai comer o pão E você vai beber o cálice A memória do corpo e do sangue de Jesus Olhe pela fé Jesus está olhando para você Bem tadinho de você E está dizendo para você Como és formosa Ó amiga minha Como és formosa Jesus eu me manchei Jesus esse mês eu disse uma palavra que não era para dizer Jesus esse mês eu fiz alguma coisa que não era para fazer Eu pensei alguma coisa que não era para pensar Jesus isso me manchou Isso tirou a minha beleza Mas ele está dizendo Eu passo meu sangue e eu passo a minha água Eu passo meu sangue e eu passo a minha água Eu passo meu sangue e eu passo a minha água E você vai ficar linda Porque tu és formosa Jesus eu estou cansado Eu estou cansada Como diz o hino de Feliciano Amaral Estou cansado e sem forças Jesus eu cheguei aqui arrasado Eu cheguei aqui uma crente cansada Um crente cansado Um pastor cansado Uma esposa de pastor cansada Jesus a minha vida espiritual está cheia de rugas Jesus vai dizer Vou tirar a ruga E vou te renovar nesta santa ceia Tu vai sair daqui como uma criança Tu vai sair daqui como Namã Quando saiu das águas do Jordão Porque eu sou teu Deus Eu sou teu Deus e em ti Nem a mancha Nem a ruga Nem a coisa semelhante Eu sou todo o suficiente Eu sou todo o poderoso Quem está sentindo Jesus aqui Não é o pastor Isoldo que está falando É a palavra de Jesus É a palavra de Deus Não é o pastor Isoldo que está falando É a palavra de Deus Em ti Nem a ruga Nem a mancha Aleluia 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 Glória a Jesus! Quem trouxe nardo? Quem trouxe nardo? Levante a mão quem trouxe nardo e dê o melhor glória a Jesus que você já pôde dar nesta noite. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei todos vós e isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em? Em? Glória! Pastor Amado!